Música A noite beijou a boca do dia Quem te ensinou seu menino tanta odaria A noite é de amor e alegria E até hoje não encontrei quem eu queria Revolução sensual, é dia de carnaval Transa de nega final, ai como eu queria Revolução sensual, é dia de carnaval Transa de nega final, viva Bahia A noite beijou a boca do dia Quem te ensinou seu menino tanta odia A noite é de amor e alegria E até hoje não encontrei quem eu queria Revolução sensual, é dia de carnaval Transa de nega final, ai como eu queria Revolução sensual, é dia de carnaval Transa de nega final, viva Bahia Basta sua cara, jogo de cintura Basta sua cara, jogo de cintura Que menina é certa, toma da ossura Cê põe com a cerveja, ela quer um copo Que eu for fechando, ela mete a mão Todo mundo quer saber o nome dessa menina Não vai se esconder, Maria Gasolina Oi, oi, Maria Gasolina Oi, oi, Maria Gasolina Ei, mamãe, tchaco Tô em cima, tô embaixo Para a madrata, manda, manda Tchaco, tô em cima, tô embaixo Tchaco, tô em cima, tô embaixo Para a madrata, manda, manda Tchaco, tô em cima, tô embaixo Cadê o feijão? Tá na casa da dona Maria Cadê o feijão? Tá na casa da dona Maria O feijão dela é gostoso Mata 15 de água, tô na barriga O feijão dela é gostoso Mata 15 de água, tô na barriga Pega pra capar, pega pra capar Pega pra capar, pega pra capar Pega pra capar, pega pra capar Pega pra capar Aê, mamãe, mamãe Pega pra capar, pega pra capar Amém.